Senhora Presidente, demais colegas, eu digo que se tivesse acontecido pior, lá na barragem, no mínimo três pessoas que estão aqui presentes não estavam. Nosso presidente do bairro, nosso assessor, eu e a vereadora Daiane. Então, nós sentimos na carne. Agora, a prevenção, tem laudos, quando se tem a prevenção da chuva, Porto Alegre talvez não podia fazer, mas a barragem, as comportas, foi lá em 97, foi aberta uma comporta, mais uma comporta, foi aberta uma comporta. Então, assim, se tivesse aberta as comportas cedo da tarde, essa oportunidade hoje lá com o prefeito não pôde falar, porque tinha várias pessoas falando e não tinha sessão, né? Mas gostaria que essas comportas fossem tratadas como um bebê ou como um idoso. Como que a gente trata de fato mesmo. Porque se tivesse aberta as comportas, com certeza, na hora certa, na hora exata, e o prefeito hoje deu uma dica que Porto Alegre já faz isso, dentro do prefeito de Porto Alegre falou isso, e o nosso prefeito falou, que a comporta pode ser automática. Né, Justo? Nós estivemos falando ontem à tarde ainda sobre isso. Pode ser automática. E eu acho que tem coisas que podem ser resolvidas dessa forma. Então, eu quero dizer que, como eu disse, né, se tivesse estourado, porque nós estávamos lá avisando as famílias, tanto o nosso presidente do bairro aí, o Jússi, e a Daiane, e eu, com a minha família, estavam lá, porque nós não podíamos perder ninguém. Agora, a gente sabe dos empresários que estão ajudando bastante. Agora, empresários pedindo um laudo, pedindo um laudo para as pessoas, quem mandou se retirar as famílias de lá, não foi a Daiane, não foi o Jússi, não foi o Renato, foi a pessoa técnica do Samar que nos disse que para tirar, para as famílias saírem de lá. Então, e na hora para retornar também, os empresários que erram o atestado, isso aí tem a dó também, né, tem a dó também. Mas esperamos que o Samar dê sinal para essas famílias, para elas não perderem o dia. Tem vários empresários estando de carreta ajudando, estando de carreta ajudando. Agora, os estudos querem comprovante que as pessoas saíram para ficar no boteco, para ficar bebendo. Não, as pessoas estavam tensas, as pessoas não queriam comer, não queriam... Se tivesse água e banheiro, chegava para eles. Então, é isso que nós estamos aí pedindo, se comporta. 35% das comportas abertas até o último momento? Não é isso que se faz. As comportas se abrem, se tiver que abrir 100%, aragou 20, 30 famílias, é 20 ou 30. Não é 100, não é 200. Às vezes tem que fazer pelo menor. Então, algumas coisas a gente pode ser feito. Também, nós saímos de madrugada, Júcio. O que a gente fez? Levar as famílias lá no São Caetano. Levar as famílias lá no São Caetano. Sair do Fátima e se deslocar no São Caetano, vereador Zanquim. Isso não é possível. E a programação onde é que está? E a programação onde é que está? Posteriorista que o César ofereceu, o Júcio se prontificou, foram lá para o centro comunitário, a Daniel se prontificou, o padre se prontificou, depois, no segundo momento, para nós fazer, mas se deslocar de madrugada, às duas e meia da manhã, para levar duas famílias. Lá no São Caetano, parece que a gente está indo daqui a Florianópolis, daqui não sei aonde, que se leva uma eternidade, mesmo que seja de noite, levar alguma família. Então, isso, algumas coisas, não dá para a gente conseguir entender. A questão da falta de água também. Faltou água ali na região, vários prédios, por exemplo, ali no Moral dos Alpes, naquela região, no Vitório 3, os prédios, se as coisas facilitam, o caminhão-pipa esteve lá, regionaliza, procura falar quem mora na região e diz assim, onde é que o caminhão vai? Abastece o maior número de pessoas possíveis. Tem gente que vai chegar água hoje. Água, ontem à noite, liguei para o Samarito novamente, diz, olha, só para dar uma atençãozinha, a água que chegou lá, algumas famílias, a água chegou escura. Tem gente que ainda não tem água, a gente sabe que destruiu todas as outras cidades aqui da região, da grande Porto Alegre, do nosso estado todo, ainda não terminou, a chuva volta. A chuva volta. É isso que a previsão não é nós que estamos querendo que a chuva volte, a chuva é a previsão que a chuva está para voltar. Então, eu fico, tive depois, mais que uma vez, no abrigo, no abrigo, lá no São Caetano, no abrigo do SESI, sei que depois as coisas fluíram um pouco mais, mas as famílias do Fátima tem que botar lá no São Caetano, não é desmérito nenhum, era um abrigo bom, mas olha a distância, se estivesse, bom, era mais fácil nós chegar e dizer para as pessoas virem ficar no meio da rua do que para essa distância. Algumas coisas têm que ser pensado, têm que ser pensado antes. Se nós tivéssemos uma defesa civil com um bom número de pessoas, com certeza, isso seria pensado. A defesa civil, nós pensamos, vejo que vários vereadores cobram, que a defesa civil precisa ser melhor equipada na nossa cidade. Não esperamos só esperar quando chegar, acontece isso. Foi entregue, como disse o vereador Petrini, nonas por toda a cidade, e muita nona. E os bombeiros estavam dizendo assim, quem vai subir nessas casas? Quem vai subir nessas casas porque tem que ter segurança? E agora, espero que o vereador D'Ambrosso fale lá que tem... Então, ontem, hoje, é o dia de entregar os telhados. Se tem brasilite, temos que entregar para as pessoas. Não precisamos entregar a lona de novo para essas famílias. Algumas coisas a gente tem que... que não se repitam, não é? A gente não pode repetir algumas coisas que... Ah, Porto Alegre não tem... Não, logo, logo ali, a região sul do estado, pode vir a chuva ali também, e nem, nem, não precisa nem chover para a região sul chegar água lá. Porto Alegre era previsível isso, depois que aconteceu aqui em Caxias. Agora, Galópolis, quero dizer que não foi em Galópolis. Não que não fosse solidário com as famílias, mas acompanhei, porque eu entendia que eu não poderia também... Seria mais um do que alguns teve, foram, uns ajudaram, mesmo que fosse com vídeo, ajudaram, e eu não poderia ir lá porque talvez eu fosse atrapalhar. Se eu estivesse no trânsito, na estrada, estaria atrapalhando, porque não conseguia dar conta de responder os questionamentos que respondiam para nós, perguntavam o que vamos fazer de nós, onde vamos, para onde vamos, quero voltar para minha casa, e as pessoas voltavam. E nós respondemos de fato para o Samai, o que o Samai passou para nós, o que a defesa civil passou para nós. As pessoas têm que sair, as pessoas têm que, podem voltar já. isso, para nós, foi a nossa presidente participando do gabinete de crise, para nós foi muito importante, ali a gente coletava várias informações, então, só algumas informações, porque é muito difícil nós dizer que a represa encheu, e sabendo que a represa não caiu, não botaram água assim, água, se tivesse, abriu, tem duas comportas, em 97, só tinha uma, estava trancada, tiveram que abrir a rua, deu, mas tinha muito menos casas ali na região, isso a gente sabe do que aconteceu, mas agora com duas comportas, abri 35%, depois só na última hora, abri 100% e dizia assim, agora é a hora de evacuação das famílias, evacuação só nessa hora de madrugada, as pessoas estavam todas, estavam acordadas, claro que estavam acordadas, porque agora algumas coisas precisam ser um pouquinho mais, sente com meia dúzia e decida algumas coisas, mais fácil, não precisa às vezes fazer um batalhão de gente e na hora da prática mesmo as coisas não saem do papel, algumas coisas tem que ser dita, vereador Lucas me ligou, vereador Xuxa me ligou, perguntando como era a situação, digo, nesse momento a situação é instável, mas nós tinha laudo do segundo um dos engenheiros ali, o Pararoto, e conversando com o Anjo, conversando com o Marilete, mas isso aí para nós isso nos deixa bastante chateado quando acontece isso porque já aconteceu isso aí e pode acontecer de novo previsão de chuva agora até uma semana praticamente de chuva então nesse momento estamos aí pedindo para a Defesa Civil junto com Secretaria da Habitação que as pessoas que já tem para liberar a tênia seja no bairro ou seja que bairro que for se tem tênia entregue as tênias porque não precisa mais lonas para essas famílias seja o bairro que for dessa cidade o que nós precisamos as comportas tem duas comportas que essas comportas estejam abertas no mínimo metro e meio baixo não é quem está dizendo aqui que não entende nada de comporta mas eu quantas vezes fui lá de madrugada com técnico eu lembro do sobrenome do rapaz lá era Jesus ele ia lá abrir as comportas sozinha várias chuvas deu semelhante a essa e nunca lagou de fato tanto como agora o risco tivemos porque depois quando eu abri a comporta talvez há 4 5 anos atrás ela lagou umas 4 5 casas aqui mostrei o vídeo aqui há 4 anos atrás 5 anos atrás e agora nesse momento nosso medo que com a chuva se não cuidarem das comportas pode acontecer o pior não só para o Fátima mas também para a nossa parte Fátima Baixa São José Getal Santa Catarina Reonon isso nós esperamos que isso não ocorra então meu pedido ao governo que cuide das comportas principalmente neste momento eu digo assim tantas coisas que a gente pode hoje se contrata está tão fácil um estagiário bote um estagiário fazer isso que ele dá conta bote um estagiário que ele dá conta tendo um técnico junto com ele ele vai lá ajudar dizer orientar dizer o que tem que fazer porque tem uma que tem que fazer força assim o outro a comporta é só acionar com o dedo no botão isso evitaria o pânico daquelas famílias tem gente querendo vender as casas a qualquer preço lá tocando por banana as casas olha que triste ver isso as pessoas que pensavam ah eu vou o marido quer embora a mulher ou a mulher quer embora quer vender a qualquer preço será que isso é justo nós passar por isso que as famílias vão precisar de de psicólogo as pessoas precisam de psiquiatra aquelas pessoas lá do da UBO precisam disso elas precisam de uma atenção maior não é só isso não é muito obrigado presidente encerrou meu tempo mas essas famílias precisam de apoio psicológico obrigado declaração de líder